E aí pessoal, eu sou o Leonardo Santana, de volta depois de algumas semanas fora, mas não é aquele retorno triunfal, né, que eu esperava, porque a Green Pixel mais uma vez atacou a gente e dessa vez eles conseguiram. Então, eu estava disposto a gravar hoje, né, porque como eu não estou trabalhando, a escola onde eu trabalho tem recesso, o que eu queria gravar é sobre o que aconteceu durante essas duas semanas que eu fiquei fora, ou melhor, duas semanas mesmo, duas semanas, eu estou pensando em outra coisa. Mas, ontem à noite eu fui dar uma olhadinha como é que estava a FEC e eu vi que a Green Pixel estava tomando tudo, tomou a bandeira da BS, tomou a logo original e agora está tomando a logo nova, inclusive a bandeirinha ali que tem um pouquinho de pixel. Pois é, eles não cansam da gente, né, esses caras, para não xingar eles, para eles não ficarem putinhos lá no Discord, lá, falando que eu sou um merda, não sei o que, apesar que eu estou pouco me cagando para eles, embora que eles consigam uns minutos de fama aqui no canal, mas foda-se que eu não estou nem ligando para isso. Só que isso não me assusta, porque isso não vai me tirar do jogo, não vai tirar minha FEC do jogo. Embora que eu esteja ocupado, isso não significa que a gente vai regar. Nós vamos batalhar para recuperar a nossa FEC. Embora que a situação esteja muito crítica, porque infelizmente o Roberto, que estava no comando, né, no meu lugar, infelizmente fez uma péssima decisão, né, de ficar alguns dias fora, né, por cinco dias. Ele deixou lá com os generais e infelizmente deu merda, né, mas eu não culpo ele, eu falei para ele, ó, não esquenta a cabeça, vamos recuperar de qualquer forma a nossa FEC. Embora que a situação esteja crítica, nós vamos dar algum jeito. E foi assim que eu falei para ele. Que é um jeito mais fácil, né, e eles não querem nem fazer o jeito mais difícil, construir uma própria FEC em outro lugar que esteja vazio. Eu já falei isso inúmeras vezes, mas não adianta, né. Embora que o meu tom de voz esteja calmo, mas... Tem horas que podem complicar. Então é isso aí, gente. Eu convoco todos vocês para ajudar a tirar estes caras daqui. Se ninguém ajudar aqui, vai levar ban direto no Discord, se você é membro de lá. Então já fica avisado, se você não ajudar, vai tomar ban direto e sem volta para tentar recuperar a nossa FEC. Agora não é mais brincadeira, agora a coisa é séria, porque se eles quiserem guerra, como eu já falei, eles vão ter guerra e vai ser enorme. Porque eu quero que todas as FECs aliadas ajudem a gente para limpar essa merda toda que está acontecendo na nossa área. Então é isso aí, gente. Esse é um vídeo que gostei de gravar para vocês. Não vai ser um vídeo oficial do Pixelzone, vai ser um vídeo diretão mesmo, sem edição, sem nada. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Aqui é o Leonardo Santana dizendo até a próxima.